As áreas de porto e logísticas, oportunidades que emergem nas zonas francas e a gestão estratégica de conflitos foram os três eixos da abordagem nesta formação intensiva dirigida a mais de 30 quadros angolanos que decorreu durante cinco dias numa das unidades hoteleiras de Luanda. Nós indicamos alguns profissionais que viessem para cá fazer a formação e pelo pouco que eu tive contato com eles, o feedback foi bastante positivo. Nós achamos que com essas ferramentas que eles pegaram aqui, com certeza, vão desenvolver as suas atividades melhores. No que tange a logística, no que tange a zona franca, comércios que vão desenvolver melhor. Nós estamos muito satisfeitos com o nível de empenhamento dos 38 formandos e também a capacidade de partilha de conhecimentos por parte do nosso formador. E isso também foi evidente ouvindo os próprios formandos sobre a validade dela. O segundo aspecto tem a ver com, sabemos que o nosso país está em franco desenvolvimento e o subsetor marítimo portuário é, inegavelmente, um dos que a Angola está a apostar muito nela. O vice-presidente executivo da Câmara Internacional de Negócios, Angola-Canadá, disse que a instituição está a capacitar a classe empresarial angolana com o objetivo de tirar maior proveito das potencialidades que o mercado do Canadá oferece, já que Angola tem uma forte cooperação económica com o Canadá, o que implica desenvolver e potenciar o setor da logística através da modernização dos portos angolanos, numa altura em que já está em forja a criação das zonas francas. Na verdade, durante esses cinco dias nós até ultrapassamos as expectativas. Vimos que há uma necessidade muito grande de continuar, de facto, com essa formação para dotar as pessoas de um conhecimento mais aprofundado, mais lúcido, de formas a que possam também agir e fazer bem dentro daquilo que foram aprendendo também dentro da sala. A margem do seminário sobre as zonas francas, promovida pela ASSINAC, durante cinco dias em Luanda, a do Laibaldé defende a necessidade da capacitação de quadros angolanos, em particular os que estão ligados ao setor portuário, para que se desenvolvam parcerias e se obtenham equipamentos a partir do Canadá. Isto, de alguma forma, direta ou indiretamente, poderá promover e tirar alguns projetos de carteira que temos aqui, estruturantes, outros mais pequenos, outros maiores, mas, na verdade, o objetivo é o mesmo, é participar diretamente daquilo que são objetivos do desenvolvimento sustentável do país e crescer a economia angolana. A formação foi resultado de um diagnóstico feito, a nível das necessidades do setor público e privado, para ajudar no esforço do executivo. Lembrar que as atividades a desenvolver nas zonas francas são muito amplas e abarcam todas as classes de atividade industrial, de processamento agroindustrial, tecnológico, comercial e também de serviços.